Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área. E nesse vídeo aqui vai ser um show de estupidez. Eu vou te falar aqui os 11 erros que eu fiz. Na verdade foram muito mais erros, mas eu vou te falar aqui 11 erros que eu fiz na minha primeira loja de dropshipping, lá em 2017. Era outro mundo aquela época, beleza? Eu vou falar aqui, mas se não for todos os erros aqui, a maioria das pessoas que entram nesse mercado cometem. Então só para te situar, ali em 2017 eu tinha acabado de sair do mercado encapsulado, eu vendei minha empresa de encapsulado e eu queria fazer alguma coisa. E eu olhei para o mercado, eu já conhecia o mercado dropshipping, já tinha amigos que faziam, aí eu comecei a fazer, beleza? Só para você se situar. Então eu tinha acabado de sair de uma empresa para montar outra empresa, tá? E de tudo que eu olhei no mercado eu falei, não, esse negócio de drop é escalável, eu tinha amigos que faziam, então eu fui para cima. E eu fiz ali a minha primeira loja e eu tive vários erros nela. Então já gostou desse assunto? Larga de ser chupim, beleza? Dá um soco no like e inscreva-se no canal. Não muda porcaria nenhuma na tua vida, beleza? Tem um botão vermelho ali embaixo, clica nele e fechou, ok? Então vamos lá, é para dar risada mesmo. Sabe o que é engraçado? Eu sempre faço ali sexta-feira a live analisando loja da galera. E a maioria dos erros aqui eu vejo nas pessoas. Então vamos ao primeiro erro, logo eu que sempre falo ali, menos é mais. O que eu fiz na primeira loja? Eu perdi muito, mas muito tempo no design perfeito daquela loja. Qual que era o problema? Eu cheguei ali, era Shopify, era muito mais... Não era tão fácil como hoje Shopify. Era uma época que não existia checkout transparente. Era aquele checkout do mercado pago que você clicava, tinha três passos. Você clicava, redirecionava, aí a pessoa pagava. Tipo, eram uns dez passos até o final a pessoa pagava. Tanto que um vídeo meu no YouTube de drop, que bombou muito naquela época, é um hackezinho ali, que eu hackeei uma coisa que já existia nos Estados Unidos e transformei o checkout ali em dois passos, beleza? Era uma forma de tentar chegar perto do checkout transparente que os gringos já tinham. Eles sempre tiveram, o Stripe, outros métodos de pagamento. Mas no Brasil não tinha. Então tudo que eu podia fazer ali pra diminuir os passos no checkout, eu fiz. E aconteceu uma parada que pra mim foi muito boa. Como eu já tô no mercado desde 2012, eu já sabia muita coisa. Tinha vendido muito como afiliado, produtor, etc e tal. E principalmente, eu vim do mercado encapsulado, que eu fiquei uns bons anos no mercado encapsulado. Como top afiliado e como produtor também. Então eu já sabia muita coisa. Eu sabia muita coisa de design, eu sabia muita coisa de anúncio. Aí o que eu fiz? Eu achei, sinceramente, quando eu entrei pro mercado de drop em 2017, eu achei uma parada fácil. Por quê? Porque era muito mal feito, cara. Mas muito mal feito. Nossa senhora, a galera não sabia fazer anúncio. Era tipo, não sabia fazer páginas, não sabia fazer nada. Aí eu vim com toda essa bagagem, eu falei, beleza, vou fazer uma loja fodida aqui. E eu fiz uma loja muito top pra aquela época. E eu foquei muito no design, eu perdi muito tempo em banner, eu perdi muito tempo em logo. E como que eu fazia nessa época aí? Por exemplo, eu tava saindo de uma empresa, aí eu começava a trabalhar quatro e meia da manhã e ficava até sete e meia. Isso aí durou o quê? Um mês mais ou menos, cara? Duas semanas ao mês, tá? Não lembro certinho. E eu ficava ali trabalhando com design, 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 design. E não me preocupava com outras coisas. Que deveria ser o quê? Que nem existia naquela época esse termo direito. Mineração de produtos, esse tipo de coisa. Então eu perdi muito tempo no design. Eu acho que só no meu logo eu devo ter perdido, sei lá, cara, uma semana só fazendo logo. Em vez de eu vender e focar no resultado, eu me arrependo muito, tá? Me arrependo muito porque naquela época dropshipping era mato. Quase tudo que você colocava ali você vendia, tá? E isso não acontece hoje em dia, beleza? Eu já vou chegar aqui falando o meu produto. Vou até mostrar aqui que produto que era esse daí. Quem conhece minha história sabe. Então o segundo erro, tá? Que vem depois desse aqui. O que que é? Eu tinha muitas apps, ou seja, muito aplicativo tosco instalado na Shopify. O que que eu tinha? Eu tinha aquele app de sales pop-up. Eu tinha de countdown. Eu tenho até um countdown, aquele cronômetro, beleza? Quando vai acabar as vendas. App dizendo quando vai acabar o estoque. Tanto que eu tenho vídeos. Se você olhar pra trás meus vídeos antigos do YouTube. Eu tenho um vídeo aonde eu ensino. Hoje em dia é de graça, né? Mas naquela época não tinha aquele contador regressivo ali. Dizendo quando que a oferta ia acabar. Não existia aquilo de graça. O que que eu fiz? Eu peguei um scriptzinho, hackeei esse script e coloquei no YouTube. Tá? Eu tenho vários vídeos antigos disso daí. Até hoje tem muita gente que coloca. Tanto que eu analiso loja no YouTube. Eu analiso e falo. Pô, cara, esse script aqui é meu. Até a imagem, galera, que eu fiz naquela época ali. Do selo de pagamento ali. Segurança, a galera usa até hoje. Tá? Meus vídeos bem antigos do YouTube. De 3, 4 anos atrás. Entendeu? Eu tinha muito aplicativo. E o que que esse monte de aplicativo fazia? Além de deixar a loja feia. Deixava a página do produto feia pra caramba. O que que ele fazia? Ele pesava a loja. Eu não me preocupava com a velocidade da loja. Ó, lembrando uma coisa aí. Eu tenho um vídeo de descrição no produto aí. Tá aí no card. Tá aí na descrição. E nesse item aqui, mais importante, eu tenho um outro vídeo que tá aqui no card também. Explicando como você aumentar a loja. A velocidade da loja no Shopify. Eu literalmente não me preocupava com isso. Eu só ia instalando as coisas, colocando blá, blá, blá. Nem GIF. Isso aí eu sempre tive bom senso de não ficar colocando GIF. E a galera coloca GIF. Tem gente que ensina a colocar GIF. Beleza? GIF é uma das coisas assim, mais antiprofissionais que existem dentro de uma loja de e-commerce. Você não vai ver isso dentro de uma grande loja. Beleza? Se for um GIFzinho ou outro, o produto precisa mostrar, ser usado. Beleza, tá? Coloca um GIFzinho simples. Tem galera que coloca 3, 4, 5. Eu acho um absurdo isso daí. Beleza? Tanto que quando eu faço mentoria individual e os caras vêm com GIF, pelo amor de Deus, né? Porque mentoria individual a gente pode falar. A pessoa pagou. Você pode falar o que ela precisa escutar. Mas eu também falo isso em live do YouTube, né? Que eu sou meio desbocado mesmo. Então, galera. Eu não me preocupei com a velocidade da loja. Eu só ia colocando coisa. Eu ia colocando elemento e achando que aquilo ia converter. Naquela época, 2017, até convertia muita coisa. Por que eu tô dizendo antes? Porque não tinha tanta gente fazendo. Entendeu? Eu não tô falando de concorrência. Tô falando, por exemplo, assim. A galera de 2019 ali que usava muito Booster. E o Booster tinha todos aqueles aplicativos lá. Aquilo era manjado. Aquilo era manjado. A galera entrava numa loja e dizia, putz, esse produto vai demorar pra chegar. Entendeu? Ou esse produto de suporte vai ser uma bosta. As pessoas já pensavam isso. Isso acontece nos dias de hoje ali, 2022, com o Airhouse. Os caras vão lá e colocam o Airhouse. Daí, sei lá quem modificou o tema. Coloca lá. Loja do mercado líder. Vendido e entregue por não sei quem. Frete grátis. Sete dias de garantia. Cara, isso daí. Isso é lei, você não sabe, tá? Isso é lei. Sete dias de garantia. E daí, galera, eu coloco tudo isso daí. Isso tudo, além de pesar a loja, deixa feia pra caramba a loja. Deixa amadora pra caramba a loja. E deixa igual de todo mundo. Aí as pessoas começam a clicar nos anúncios e começam a perceber esse tipo de coisa. Então, se você usa um Airhouse da vida, limpa o tema inteiro. Pelo amor de Deus. Até compra o tema na Shopify. Não fica pegando esse tema aí. Tipo, que você vê em cursos. Que você recebe em drive. Esse tipo de coisa. Beleza? Então, eu não me preocupei com a velocidade da loja de maneira nenhuma. Eu nem usava. Claro que na época de capsulado eu usava muito. Ali o PageSpeed da Vida, o GTMetric. Mas na época de drop ali eu nem me preocupava com a velocidade da loja. Eu só queria vender. E eu tava vendendo. Já vou chegar nesse assunto aí. Beleza? O quarto. Vamos dizer assim que foi meu... Eu posso dizer que o quarto, cara, foi o meu principal erro na minha primeira loja. Por quê? Eu acertei o primeiro produto. Eu acertei o primeiro produto. Isso aí foi um erro. Foi um erro por quê? Eu acho que isso daqui foi o maior erro. Não acho. Não tenho certeza. Foi aquela luvinha de cachorro. Sabe? Aquela luvinha que você tira pelo de cachorro. Eu sempre tive cachorro que tem pelo. Esse tipo de coisa. E aquela luvinha. Aquela luva que você acha em qualquer mercado. Qualquer pet shop que você vai. Você acha aquela luva lá. Mas naquela época não era assim. 2017. Eu fui um dos primeiros a vender aquela luva ali. Eu tive vários produtos que eu fui o primeiro a vender. Ou um dos primeiros. Porque eu sempre tive um olho bom para produto. E eu sabia como minerar produtos. E sempre aquele processo do minerando produto gringo. Eu vi que os gringos estavam vendendo. E começavam a vender. O que a galera faz de errado? A galera fica copiando produto de brasileiro. Produto que você acha numa Havan da vida. Produto que você acha em qualquer canto da vida. A galera fica vendendo isso daí. O que eu fiz? Nessa época era 2017. Esse produto estava bombando. Lá nos Estados Unidos é um produto vencedor. Naquela época. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Explicando qual que é a diferença entre um produto vencedor e um produto lucrativo. E esses dois produtos existem. Quem está dizendo que esse produto não existe, cara. É porque nunca encontrou um na vida. Produto vencedor existe pra caramba. Só falando. O que é um produto vencedor? Que você tem uma escala absurda. Você está vendendo praticamente ele não sozinho. Mas poucas pessoas estão vendendo. E a margem de lucro dele é maior. Isso daí é um produto vencedor. Produto lucrativo é uma coisa mais estável. Os dois são muito bons. E um produto vencedor, ele é um produto lucrativo também. Entendeu? Mas o lucro dele é bem maior. Então vamos lá. Eu acertei essa luvinha ali. E o que aconteceu com essa luvinha? Eu comecei a vender. Já no primeiro anúncio eu comecei a vender ela. Beleza. Ninguém estava vendendo. O que eu pensei na minha cabeça? Caraca, velho. Esse negócio de dropshipper que é uma maravilha. Soltei o primeiro produto aqui. Vou ficar multibilionário com esse produto. Foi o que eu pensei. E eu vendi ele muito, muito, muito mesmo. Porém, eu fiquei insistindo nele. E o pico dele foi grande. Não foi tipo um pico de um mês, dois meses. Sei lá. Foram uns quatro, cinco meses vendendo esse produto aí. Entendeu? E eu vendendo ele, o que eu não fiz? Eu esqueci de correr atrás de mais produto. Eu fiquei focando só nele. Só nele. Só nele. Só naquele produto. Em vez de eu querer fazer uma landing page, alguma coisa. Não, fiquei lá. Eu insisti nele. Insisti no criativo. Insisti em tudo nele ali. E naquele produto. Naquele produto. O que aconteceu? aconteceu, tá? Como eu acertei o primeiro, eu não tive esse processo, a decepção de testar produto e não dar certo. Que é um processo normal, tá? Ganha mais dinheiro no dropship. Sinceramente, quem testa mais. Quem testa mais produtos é quem vai ganhar mais dinheiro. Eu falo isso em mentoria individual, mentoria em grupo. Falo no Digital Ninjas. Quem testa mais tem resiliência. Ou seja, testar produto, aprender a analisar as métricas. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal sobre análise de métrica. Teste de produto. Quem faz isso mais, com mais constância, vai ganhar mais dinheiro. E eu não fiz isso. Eu simplesmente subi um produto assim, tipo, ah, deixei minha loja lá, perdi um tempão, vou subir esse negócio e comecei a vender. Por que eu vendi esse produto bem? Porque não tinha ninguém vendendo esse produto. Entendeu? Esse foi o motivo que eu vendi. O quinto erro que eu fiz aqui, eu peguei esse produto e só anunciei no Facebook Ads. E foi uma cagada gigante. Se eu chegar no Google lá e digitar, por exemplo, assim, luva de cachorro, luva de pelo de cachorro hoje em dia, vai aparecer um monte de coisa. A gente não vê mais anúncio no Facebook Ads desse produto hoje em dia. Mas você vê muita coisa no Google. No Google Shopping, Google Palavra-Chave, você vê num monte de lugar, pessoas anunciando esse produto. Imagina se eu tivesse feito isso em 2017. Eu não tinha ali anúncio nem de Palavra-Chave, que é o remarketing mental que eu chamo. Era simplesmente no Facebook Ads. E não era só anúncio de Facebook Ads, era só aquele criativo. Era um anúncio nativão. A cópia do anúncio era mais ou menos assim. Nossa, agora eu consigo limpar o meu cachorro, entendeu? Agora eu consigo tirar os pelos do meu cachorro. Era uma coisa ridícula, muito simples. Meus anúncios nativos hoje em dia são muito melhores. Mas eu coloquei aquilo lá. Beleza? Era um videozinho do AliExpress, não tinha nada demais. Mas a mesma coisa que eu ensino. O problema, mostrando um cachorro, acho que era um Hux, Husky siberiano na época, cheio de pelo pela casa, mostrava o problema ali por uns 2, 3 segundos no máximo. E depois mostrava um video do AliExpress, que tá até hoje lá no AliExpress. AliExpress, era só isso. O criativo simples não mudava absolutamente nada. Era outro tempo de Facebook Ads. E era anúncio de feed ainda. Era segmentado só pra feed, do Instagram e do Facebook. Era uma coisa muito simplória, muito tosca, que vendeu muito, que eu peguei amor tanto no criativo, como eu peguei amor no produto. E fiquei nessa, nessa, nessa e não evolui, tá? Isso aí durou uns 6 meses até me tocar que eu deveria vender outros tipos de produtos. O sexto, eu não fazia remarketing direito, pra não dizer que eu não fazia nem remarketing, tá? O que aconteceu? Por exemplo, o remarketing era simples. Quem acessou a página do produto e não comprou. Funcionava, claro que eu vendia, mas o que eu deveria ter feito? Remarketing em níveis. Quem viu o anúncio e não clicou. Quem entrou na página e não foi pro checkout. Quem foi pro checkout, mas não foi pro AdPermintInfo. Quem foi pro Ad, começou a deixar as informações, mas não gerou, não pagou. Quem gerou um boleto, beleza, e não pagou esse boleto. Eu deveria ter todo esse funilzinho de remarketing ali, porque eu tava vendendo pra caramba esse produto. Quando que eu devo fazer um remarketing num produto, cacheta? Quando você tá escalando esse produto. Você já validou esse produto, vai começar a escalar esse produto, faça um remarketing nesse produto. Porque você vai se dar muito bem. E eu não fazia, não fazia remarketing no Google, não fazia remarketing em lugar nenhum. Como eu disse, só anunciava no Facebook Ads. E foi um erro grande, e tudo isso eu perdi muito dinheiro. Eu já vou te falar sobre dinheiro lá no último item. Então fica comigo aí, soca no like, inscreva-se no canal, seu chupim. Beleza? Coloca a hashtag aí, não sou chupim, ou sou chupim. O chupim não vai colocar, né? Mas coloca aí a hashtag, não sou chupim, se você tá comigo aqui até agora. O número 7. Meu suporte era reativo e uma verdadeira merda. O que eu quero dizer com isso? O que eu vou explicar o que é um suporte reativo, tá? Suporte reativo é quando a pessoa vem com um problema, aí o suporte vai resolver. E tem mais um erro que eu posso colocar aqui, eu não tinha equipe. Era eu sozinho. Eu era todas as funções ali da empresa. Beleza? O que é um suporte reativo? As pessoas vêm com problema. Naquela época, pensa assim, o mundo era diferente. Hoje em dia, você vai lá, vende. Se você, por exemplo, no caso, eu tenho fornecedor rápido, beleza? E vem pelo AliStandership. Nosso fornecedor principal é do AliExpress, ok? Olha isso. Porém, o que acontece? A gente tem um preço especial, porque a gente vende bastante e ele gera um link privado pra gente, que não é um link liberado pra todas as pessoas, tá? Qualquer pessoa consegue isso daí. É só vender bastante, conversar com o fornecedor, que ele vai abaixar o preço pra você. Beleza? Mas então a gente vende num dia, no outro dia, o nosso fornecedor já despacha ali no AliExpress, em questão de duas semanas, estourando ali, 20 dias o produto tá na casa da pessoa. Isso não acontecia em 2017. 2017 era 60 dias pro produto chegar na casa da pessoa, se não fosse mais. Entendeu? E o que eu fazia? Eu simplesmente vendia e ficava quieto. Esperava a pessoa vir reclamar. E era uma verdadeira merda, porque isso gerava um monte de suporte ali, que não deveria gerar. O que é um suporte ativo? Vou dar um exemplo aí. 2020. 2020 foi o começo de toda essa bagaça, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão esse vídeo não vai ser entregue. Você sabe o que aconteceu em 2020, tá bom? E também aconteceu uma outra coisa. Teve um feriado chinês, que foi um dos maiores feriados chineses da história. O feriado chinês passado durou o quê? 10 dias, estourando 15 dias. Esse feriado chinês ali de 2020 durou mais de um mês. Mais de um mês fácil. Durou quase 6 semanas isso daí. Aí no meio teve toda essa merda aí que aconteceu, que todo mundo sabe. aí, beleza? Aí acabou durando ali uns dois meses, dois meses e meio, sem chegar produto no Brasil. Ficou um caos. E quando chegava no Brasil, travava no Brasil também pelos mesmos problemas. Aí o que aconteceu? A gente pegou, mandou um e-mail, até um vídeo que eu postei no YouTube nessa época aí, foi comecinho de 2020, falando pra galera mandar um e-mail pra todo mundo da sua base, falando que estava tendo problemas pelo caos que estava acontecendo no mundo. Tem esse vídeo aí, dois anos atrás no YouTube. E foi muito legal, porque a gente mandou esse e-mail, aí quando alguém vinha reclamar alguma coisa, o que a gente falava? Olha senhora, olha senhor, nós mandamos o e-mail tal, 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 tal pra você no dia tal. Ele não recebeu. A gente ia lá e mandava um print, ó. Esse e-mail foi enviado. Aí o cara ia lá, a mulher ia lá. Ah, realmente foi enviado, eu entendo, tudo bem. O que aconteceu comigo nessa época aí em 2017? Eu esperava as pessoas reclamarem. Aí as pessoas reclamavam e virava aquele suporte do caramba. Isso acabava gerando ali. A maioria você conseguia reverter ali, né? Mas tinha uns que você tinha que dar reembolsa, etc e tal. Mesmo reembolsa, a pessoa recebeu o produto depois e era um cocô, como tá ali. Beleza? Então, tudo que eu tô falando aqui, faça ao contrário. Tenha um suporte ativo quando tiver esse tipo de situação. Beleza? Outra coisa que você pode fazer, que eu não tinha nessa época. Eu não tinha um botãozinho do WhatsApp lá embaixo da página pra pessoa clicar e entrar em contato. Era só e-mail. Então, tenha um WhatsApp lá embaixo pra pessoa clicar e entrar em contato. Não o WhatsApp na página do produto ali, suspenso. Eu já expliquei isso aí sempre no meu vídeo ali de página de descrição de produto. Ok? Qualquer erro que você coloca aí, coloca aí embaixo que erro que você comete ou que erro que você cometeu e melhorou. O número oito. Eu não convertia nem boletos, muito menos carrinho abandonado. Vamos falar. Era outro mundo em 2017. Você não tinha os dados que você tem hoje. A facilidade que você tem hoje. Era checkout do mercado pago. Era uma bosta. Mas, por exemplo, carrinho abandonado, eu conseguiria fazer um funil de e-mail e tentar converter essas pessoas. Beleza? Cara, naquela época era a única coisa que eu conseguia fazer naquela época. Você não tinha todos os dados que você tem hoje. Telefone, etc. E tal. Mas eu não convertia nem boleto. Como era um produto barato, aquela luva lá e tal. Era o que? Era R$147,00. Naquela época, tá? Naquela época era R$147,00. Hoje em dia você acha por, sei lá, 50 conto. Entendeu? Você vai no mercado livre e acha por 50 conto. Isso daí eu não convertia boleto. Gerava muito, muito boleto e eu não tava nem aí. Em vez de eu contratar uma pessoa, sei lá, pagar um salário mínimo, que é muito ainda, só pra ela converter boleto ali duas, três horas por dia, eu poderia pagar isso em questão de um dia. Eu já tinha pago o salário dela. Eu não convertia. Eu deixava simplesmente as pessoas pagarem. Um exemplo. Naquela época, eu gerava boleto, não ia SMS, não ia nada. Pô, a maioria dos gates de pagamento hoje, é CloudFox, é AppMax, a maioria dos gates de pagamento hoje, já mandam SMS com boleto. Entendeu? Naquela época não. Era simplesmente a pessoa gerar e tá tudo certo. Então eu não convertia nada de boleto, comparado a minha conversão ainda era alta. Mas eu poderia converter muito mais se eu entrasse em contato ali pelo WhatsApp, poderia pegar uma ferramenta pra mandar SMS, poderia mandar e-mail automático. Tudo que eu faço hoje, naquela época a gente não fazia. Entendeu? A gente, quando eu falava, a gente era eu e eu, né? Eu não fazia aquilo ali. Então eu perdi muito, mas muito dinheiro que eu poderia estar convertendo carrinhos abandonados e boletos. Olha o tanto de erro que eu fazia, galera. Coloca aí qual que é o erro que você faz e fazia. Então nove, eu não fazia upsell, crosssell e nem order bump. Só que fique claro aqui, a maioria disso daqui era muito difícil fazer naquela época. Mas eu tinha um monte de aplicativo tosco na Shopify, mas eu não tinha aplicativo de upsell. O que é um upsell? É a venda que acontece depois da venda. Por exemplo, eu comprei lá, comprei um iPhone lá, beleza? Comprei um iPhone, aí quando eu chego na página de obrigado do iPhone, na página de obrigado lá que eu comprei o iPhone, ele tá me vendendo um carregador. Isso daí é upsell. Beleza? É a venda que acontece depois. O que é o crosssell? O crosssell é aquela venda, por exemplo, estou comprando o iPhone, aí aparece uma oferta pra mim adicionar o carrinho, um carregador. Isso daí é antes de eu chegar no checkout, beleza? Isso aí é crosssell, uma venda casada ali. O que é um order bump? Order bump é aquilo que você vê, por exemplo, no checkout na maioria dos gate de pagamento. Produto digital, produto físico. Vai lá e tenta comprar, por exemplo, hoje o profissão gestor, beleza? Tem link aqui na descrição, que é meu treinamento pra gestor de tráfego, beleza? Você vai comprar, daí aparece lá embaixo, lá, pra você assinar o Digital Ninja junto. Isso daí é um order bump. Ou se você compra, e quando você compra o próprio profissão gestor, na página de obrigado, ele te oferece o clique em clientes. Isso daí é um upsell, beleza? E eu não fazia esse tipo de coisa. Order bump era muito difícil de fazer, né? Mas tinha aplicativo também. Mas eu não fazia upsell e nem crosssell. E existia um aplicativo e um Shopify que faziam isso. Eu simplesmente ignorei isso daí. Eu só queria vender a luva de cachorro e pronto, e tava feliz da vida só com isso, ok? O 10. Eu não procurei fornecedor fora do AliExpress. E eu nem procurei fornecedor direito no AliExpress. Eu fui lá e peguei um dos primeiros lá, que era meio parecido aos preços. Mas eu não procurei se tinha um fornecedor com... Não vi os comentários da galera, se tinha uma entrega mais rápida. Porque veio alguns produtos com defeitos. Eu não fui procurar isso daí. Hoje em dia, existe um monte de maneiras de você achar fornecedor fora do AliExpress. Se você quiser esse vídeo de fornecedor aí, coloca a hashtag aí, fornecedores aí, que eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Lá no Digital News, eu tenho tudo passo a passo sobre diferentes maneiras de você achar fornecedor. Ok? Se você quiser ir no YouTube, escreve aí abaixo. Cara, é muito simples. Você achar fornecedor no AliExpress, na Fulfillman, contato direto de fornecedor, procurar fornecedor no Fiverr ou outros aplicativos, tem o Will, tem várias maneiras de você achar fornecedor que existiam lá naquela época também. Mas eu não ia atrás. Eu ficava ali. Não, AliExpress, AliExpress, AliExpress. E não olhava que tinha um mundo fora do AliExpress. Só pra você entender. Beleza? Então, você tem que, quando faz uma coisa, faz, tá escalando o produto, começa a conversar com o teu fornecedor pra ele baixar o preço. Se ele não baixou, o que você vai fazer? Você vai procurar fornecedores fora, em outros lugares. Olha o tanto de cagada que eu fiz na minha primeira loja. Na verdade, dá pra colocar aqui um vídeo aqui, 50 cagadas que eu fiz. Mas eu coloquei aqui 11, só pra você entender que a maioria aqui, você provavelmente faz ou você não fez. Então, se você não fez nenhuma dessas aqui, puta que pariu, cara. Você é o Steve Jobs do Dropshipping. Então, vamos aqui a 11 pra gente finalizar. Que foi uma das maiores merdas que eu fiz. Eu gastei todo o meu lucro e não reinvesti no meu negócio. Vamos lá. Eu tô no mercado desde 2012. Eu já fiquei rico um monte de vez, tá? Eu fico rico hoje em dia. Hoje em dia, não há anos. Eu fico rico e eu fico rico. Mas naquela época, o que aconteceu? Eu ganhei muito dinheiro e eu falei, pô, peguei a mão nisso pra eu vender a luvinha de cachorra aqui pro resto da vida. O que eu fiz? Eu gastei dinheiro pra caramba. 2017, posso dizer, foi um dos anos que eu mais gastei dinheiro ali na minha vida. Eu gastei muita coisa, cara. Nossa, em várias paradas ali, comprando ali, que não era que eu não fico postando esse tipo de coisa. Eu achei a coisa mais ridícula do mundo, a ostentação, esse tipo de coisa. Mas eu gastei muita grana ali. Vivia muito bem, viagens, várias paradas ali, e não ficava investindo no negócio. Cara, eu não contratei uma pessoa pra converter boleto, velho. Cara, eu comprei o videogame fodido do caralho na uma época lá, só porque eu tive vontade, entendeu? E eu não contratei uma pessoa pra converter boleto. Cara, eu comprei um monte de coisa ali e não contratei. Cara, eu penso nisso, eu olho pra trás, eu acho uma burrice, uma antice gigante. E naquela época, cara, era só eu ficar minerando produtos, subindo produtos, sem parar, sem parar, sem parar. Ali nos primeiros meses, cara, ninguém tava no drop naquela época. Tá? Quando eu falo ninguém, eu falo pouquíssimas pessoas. E muita gente que tava no mercado tava fazendo errado. Eu olhava aqueles anúncios de loja, aquelas coisas ridículas. Frete grátis, parcela em 12 vezes. E daí eu fazia anúncio nativo. Só eu fazia anúncio nativo naquela época pra drop. Eu falo com todas as letras. Só eu fazia. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas fazem, e a grande maioria que faz é aluno meu. Eu vejo os anúncios quando eu minero, quando eu faço live lá, e eu sei disso. Eu não inventei anúncio nativo. Longe de mim, eu aprendi a fazer anúncio nativo lá em 2012, quando eu entrei na Hotmart. Depois, cara, encapsulado, o cara era só anúncio nativo e seminativo. Você quer saber o que é isso? Tá aqui no card, explicadinho. E eu não aproveitei isso, porque eu fiz a cagada de acertar o meu primeiro produto. Foi cagada. Eu deveria ter errado uns 5, 10 produtos pra entender como que funcionava o mercado. E eu fiquei lá, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. O que eu fazia? Eu simplesmente pagava as contas de anúncio e continuava vendendo, né? Pegava o lucro e vivia bem pra caramba. Entendeu? E não reinvestia no meu negócio. E foi uma cagada gigante que eu fiz. Hoje em dia, o que eu faço, cara? Eu ganho, eu vivo bem, continuo gastando dinheiro, não vou falar que não gasto, entendeu? Eu vivo muito bem. Porém, cara, a empresa tem o dinheiro da empresa, eu tenho meu dinheiro e eu tô sempre fazendo novos negócios, novos negócios. Eu tenho até um problema com isso. Eu tô sempre inventando novos negócios e novas empresas. Eu sei fazer isso hoje em dia. Mas na época em 2017, eu era um merda e só gastava dinheiro, gastava dinheiro, reinvestia no meu... reinvestia em mim, na verdade. Reinvestia nas minhas coisas e não reinvestia no meu negócio. Então, coloca aí abaixo que erro você comete ou você cometeu e que erro que você vai parar de cometer. Lembrando, mais uma vez, não seja supim, soca no like, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho